O que você percebe aí ó, a tarde aí, o que você gosta de fazer barulho lá no pé aí ó, que não vai lá, que não vai lá, que não vai lá, que não vai lá lá, pra coelho no mergulho, sabe? Não, a Roberta, o sapatão, você viu? Eu ainda quero que você nota, uma hora que dá o vento forte, pra ver se faz barulho. Ovô, você tornou a subir no teado de novo? Subiu, subiu, a gente tá pensando o que é isso, o teado. Rapaz, o teado é assim pra dentro ó. Não é assim. Para com isso, por favor. Não tem um perigo de nada, nada absurdo. Por favor, por mim, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, já disse o que eu fiquei pra fazer, tá bom? Não sobe mais lá, viu? Não, não. Enquanto você não precisa. Por que se precisar? Se precisar, eu sou. Não, vô. Tá bom. Faz isso comigo, não. E eu vou ser um louco? De mandar você subir aí em cima? Eu subo. É, então aí é que tá, pra você ver. O peso teu, você vai me amassar toda a teia lá, ó, as coisas, e o meu não. Você tá falando que eu sou pesado? Hã? Você tá falando que eu sou pesado? Que pariu? Que pariu, irmão. Você fizeram aquela folha dela até... Corta tudo pra baixo. Aí o problema é sério. Aí, filho. Você tá tirando uma comigo? Hã? Você tá tirando uma com a minha cara, é? Hã? Você tá achando que eu sou gordo? Hã? Hã? Você tem corpo grosso, rapaz. Não é gordo. Muito gordo, não é gordo. É o corpo seu que é grosso. Meu... Meu corpo é grosso. É, então. Você subir, se eu pegar aquela folha de alumínio lá, afundir. Ô, vô. E eu ando lá tranquilo, não sai nada. Eu ando lá tranquilo também. Você anda nada. Você vai andar lá, você vai afundar tudo a teia. Claro que não, vô. Claro que não. Eu me peço, você não se mete comigo aqui. Eu vou. Não vai? Eu vou. Não vai? Eu vou. Não teima comigo. É, então você vai me soar. Você que não é pra subir lá. É. Me chamou de corpo grosso na cara. Tá cagando fora do penico. É.